Começaram neste sábado as obras de terraplanagem para a construção dos 12 mil apartamentos populares aqui do Itapuã Parque. Essa é uma reivindicação antiga dos moradores aqui da região. Muitos já receberam a notificação de que vão receber unidades habitacionais aqui. A previsão é de construção de 12 mil unidades habitacionais. As obras dos primeiros apartamentos devem começar no mês de março, com previsão de entrega das primeiras unidades dentro de um ano. O administrador da cidade diz que com a chegada do conjunto habitacional, Itapuã deve ganhar mais escolas e unidades básicas de saúde, além de outros equipamentos públicos. Então já está previsto lá no Itapuã Parque, uma escola infantil, três escolas classes, a duplicação da DF001, está previsto lá também o CRAS, que já vai ser, essas situações já vão ser realizadas pela própria empresa. Para participar do programa Morar Bem, você precisa estar no Distrito Federal há pelo menos cinco anos e não ter nenhum imóvel registrado no Distrito Federal. As primeiras unidades habitacionais devem ser entregues para pessoas aqui da região e que já foram notificadas por carta e também por SMS da entrega desses apartamentos. As primeiras unidades habitacionais devem ser entregues para pessoas aqui da região e que já foram notificadas por carta e também por favor,